Olá, eu me chamo Raimara Lima, sou farmacêutica e hoje vim te ajudar sobre ensinando qual a forma da aplicação da inoxaparina. A inoxaparina ou clexane ou vessa, dependendo do laboratório, podem vir aí comercializados nesses nomes. Ela, ele é um anticoagulante, ou seja, ele serve para evitar a formação de trombos. E a aplicação, a forma da aplicação é bem simples, sendo que o próprio paciente pode fazer essa aplicação. O local da aplicação, ela deve ser feita no abdômen, tá? Ela é via subcutânea, no abdômen, sempre alternando lado esquerdo e lado direito. Ou seja, se você vai fazer mais de uma aplicação em vários dias, então sempre alterne os lados, né? Um dia no lado esquerdo, outro dia no lado direito e sempre entre um a dois centímetros ali de uma aplicação para outra. Mais ou menos dois dedos, assim, de distância entre uma aplicação e outra. A agulha, ela deve ser inserida num ângulo de 90 graus, ou seja, num ângulo reto, né? Reto com a pele ali do abdômen, sempre fazendo uma prega, né? Com o dedo indicador e o polegar, fazendo uma prega na pele ali para atingir o tecido subcutâneo. Quais são os materiais? Você vai precisar de algodão e álcool a 70% e o medicamento, é claro. Vou mostrar para vocês qual seria a técnica. Ela vem a seringa pronta para aplicação. Você vai fazer a aplicação, não precisa preparar nada, não precisa aspirar, nem tirar as bolhas. Você vai fazer a aplicação, vai apenas retirar a capa da seringa, tá? Aqui ela tem o êmbolo, a capa e a seringa. Então, no momento da aplicação, você vai retirar a capa. Retiro a capa e, então, vou fazer a aplicação num ângulo de 90 graus, perpendicular à pele. O êmbolo, eu vou, então, pressioná-lo ele bem lentamente até o final da aplicação. Pressiono o êmbolo, então, lentamente até o final. Quando eu não consegui mais inserir o êmbolo, então, o medicamento foi totalmente aplicado. Quando eu for com o êmbolo até o final, vou perceber que o dispositivo de segurança, então, é acionado. Esse dispositivo de segurança, você vai perceber que ele mesmo, ele separa a seringa ali da pele. Do paciente e protegendo a agulha, evitando, então, assim, acidentes. Eles recolhem a agulha para dentro e, assim, não permite mais que a agulha seja exposta. Quando eu perceber isso, é porque todo o medicamento foi aplicado.